Música 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 A gente vai se amarrar, você vai se amarrar Você vai se amarrar, você vai se amarrar Comigo não tem que se mentir, se não tem chove, não olha, desse jeito eu sou Comigo é a base do peixe, comigo é a base do amor Comigo não tem que se mentir, se não tem chove, não olha, desse jeito eu sou Comigo não tem que se amarrar, você vai se amarrar Vai gritar, vai gritar, vai te amar Vai gritar, vai te amar E tem se eu adorar E tem se eu adorar Você vai se dar bem E tem que ter a pé É, essa joga é brasileira Contém muito é a base do ver Contém muito é a base do amor Contém quando eu tenho sentido E isso não tem salva E não morro com esse bem Eu sou do brilho Contém muito é a base do ver Contém muito é a base do ver Contém muito é a base do amor Vamos ver o meu xixi, 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 xixi. Vamos ver o meu xixi, xixi, xixi. Vamos ver o meu xixi, 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 xixi. Vamos ver o meu xixi, 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 xixi. Vamos ver o meu xixi, 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 xixi. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL